Música Olha aí família, vamos para mais um vídeo no canal né Pessoal, eu vou mostrar a vocês porque eu não trouxe o espirro Vocês acham que ia dar certo? Deixa aí nos comentários Olha, amor, olha só, abre a boca aí Belinha, o nome dela é Belinha Olha só, se isso aqui pegasse o espirro, o que seria do espirro? Levanta aí Belinha, levanta menina Belinha, levanta, deixa a tua preguiça Pessoal, é uma pitbull né Olha, olha só Mas pessoal, eu nunca vi uma pitbull, nunca achei uma pitbull tão dócil feita essa cadela Ela é muito dócil, ela é muito amável essa cadela Ela só volta a falar Ela só quer carinho pessoal, abraço impressionante E eu acho que também, ela me ama Ela me ama Olha aqui pessoal Olha a menina, ela quer brincar, ela gosta de brincar com essa rodana aqui Tá indo? Um pneuzinho aqui ó Ela gosta de brincar com esse pneu Olha o tamanho dessa cadela E aí pessoal, fala, deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários se ia dar certo O espirro junto com essa cadela Não ia dar certo não pessoal Que o espirro ia em cima dela E pode ter certeza que o espirro ia levar uma bom cunhada aqui E pronto Esse aí foi o motivo pessoal O qual eu tinha que fazer esse vídeo Mostrar pra vocês Por que eu não trouxe o espirro né Tá aqui o carrão aqui do meu amigo Uma BMW Top das galáxias É aqui pessoal, eu tô andando de BMW Aqui eu tô rico Andando de BMW Teto solar É um som pessoal O som desse carro é incrível Toda original E olha que eu e o meu amigo Alexandre Está fazendo né Então a gente está dando talento No Motorhome 2 Eu ia trazer pessoal Minha mala aqui Mas quando a gente colocou Minha moto aqui dentro Foi isso aqui Estava afundando Essa tampa de mala Estava afundando Mas é uma mala pessoal Olha o tamanho dessa mala Esse outro compartimento Que tem aqui Trouxe algumas ferramentas Minha de trabalho Você que está chegando agora No canal Esse é o nosso Motorhome né Nosso Motorhome 2 A gente vai dar um talento nele Que ele estava muito sujo Nós viemos de viagem né Domingo à tarde Lanchando e vou lavar o carro Vou lavar o carro E a gente está aqui lavando Essa aqui é a residência Do meu amigo Alexandre E também pessoal Algumas pessoas Estavam me perguntando Pelo drone Eu vou mostrar aí a vocês O nosso drone né Mas A gente vai começar A manusear ele né A operar esse drone Pôr ele para voar Olha aqui pessoal Nosso brinquedinho Nosso avião né Nosso 737 Da Varig Era o 737 da Varig Lembra daquele boy Lembra da empresa Da aviação Varig Pronto É aqui ó Eu comprei uma sucata Da Varig Olha aqui pessoal Agora esse aqui Ele funciona pessoal Por controle remoto Olha aqui o controle Do nosso 737 da Varig Ele né pessoal Saudade da Varig né Nossa É uma empresa que voou Por muitos anos né É Varig Vaspe né É o porquê A gente não entende Na falência Dessas duas empresas Tá aqui pessoal A gente vai Vamos aprender A manusear isso aqui A pilotar Nosso 737 da Varig É Vamos aprender Olha aí ó Tá acendendo A luz É aquela A luz A luz piloto dele ó Tá aí ó Em breve A gente tá trazendo aí Uns vídeos aí top Pra vocês aí Uns vídeos aéreos né Que é a rua né O pessoal aqui Pessoal aqui Pessoal aqui E de Fortaleza É muita violência Mas eu não sei Não vi Achei isso aqui Uma cidade tão tranquila As ruas é assim Deserto Você não vê ninguém na rua É cada um Nas suas casas Nem a noite pessoal Um domingo à tarde Tá assim ó Olha aí ó Tá vendo Não vê ninguém Do lado de fora Não vê ninguém na rua Não vê ninguém fofocando É todo mundo Nas suas casas Olha aí O talento Que a gente tá dando no carro Tá vendo aí o talento Agora pessoal Uma coisa que eu vou falar pra vocês É as noites né As noitadas Aqui em Fortaleza É top demais pessoal Cada esquina né Você encontra um bar Um restaurante Com música ao vivo Agora espetinho pessoal Nunca Minha cidade vai ter tanto Vendedores de espetinho Você passa numa esquina É um espetinho Muito top Aqui você tem muitas opções né À noite tem muitas opções De lazer Muitas opções de lazer Então deixa eu fechar aqui E fechar nosso drone Pessoal É Esse carro Tinha uma batida né E olha Estou aqui deitado Olha aqui ó Nessa saia aqui ó Olha a batida Ó Eu creio que era isso aqui É um parafuso Que tem que segurar Aqui essa bandeja Onde tá meu dedo Aqui ó Tá solto aqui ó Sem um parafuso Era assim essa batida Isso me incomodava Num asfalto não Agora num paralepítano né Ele fazia assim Ficava Eu creio que seja isso Então vou colocar esse parafuso aqui E daqui a pouco eu volto aí com vocês Vamos ver se é isso mesmo Eu creio que sim Olha aí família A ideia que o Alexandre me deu Para que a gente tirasse esse fumê Realmente pessoal Que diferença Tá isso aqui Olha só Tá muito O fumê desse carro Era muito escuro pessoal Vou mostrar Esse lado aqui Que a gente não tirou ainda Falta tirar essa tampa O fumê da tampa de mala Olha aqui pessoal A diferença Esse lado aqui Tá com fumê ainda né Olha a diferença De visual Ainda falta esse vídeo aqui ó Olha a diferença De visual Que tá isso aqui Top demais né Tá parecendo com Carro zero agora É com carro zero Tá sendo com carro de executivo É só esse Olha aí Como é o processo Tem uma dificuldade lá Não foi Carlão Para tirar o outro Não foi Foi uma dificuldade Que tirou O fumê do vídeo Da frente Mas olha só A facilidade Esse menino É muito inteligente Eu tô aprendendo muito E vou aprender muito mais Com esse Com esse Alexandre Esse vídeo De pequeno lateral Vai tirar não Esse pequeno O do traseiro não A tampa tem mala não Só esse de laterais Isso aí pessoal Tem uma cola Eu fui tirar na mão Pense no sofrimento Foi a tarde todinha Para a gente tirar o fumê Do vídeo do dianteiro Já limpamos A parte de couro Vamos tá bem limpinho Agora nós vamos Aspirar Né pessoal Já limpamos Todo o painel dele Como tá Eu gosto Desse 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 Carro aqui Esse detalhe Que ele tem aqui Esse aqui Achei isso aqui Muito lindo Aqui no frontal Do Do painel Tá vendo lá De ligar o ar-condicionado Que não tem ninguém Dentro do carro Todas as portas Tem Esse 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 vinco Essa decoração Eu achei lindo Também Essa cor Desses bancos Assim quando eu vi Esse carro Pessoal Eu fui amor A primeira vista Me apaixonei E pior Que Eu tinha um carro Mais novo Que esse Um carro 2018 Esse é um carro 2011 Mas esse carro Tá novo Um novo Olha a diferença Já tem um Meu Outra coisa Que eu gosto Desse carro Pessoal É a mala É o espaço Que tem Essa mala Esse banco Ele deita Isso aí Você transforma Em uma cama O que você Tá achando A nossa limpeza Deixa aí Nos comentários Ele sem Esse Fumê Deixa o vídeo Sem esse fumê Deixa aí Nos comentários Olha que diferença Pessoal Que tá Isso aqui Pronto Esse vídeo Daqui A gente não vai Tirar o fumê Não Vai deixar Com o fumê Esse vídeo Aqui Dos dois lados Outra coisa Também Que eu acho Muito elegante Nesse carro Muito charmoso É O jogo De Liga leve É Muito bonito Dessa janta Dessa janta Foi Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Olha aí pessoal A diferença que está aqui Olha pessoal, a diferença que está o carro O carro está novo quando tiver saído da loja Um carro 2012 esse carro Olha aí Tiramos toda mancha Que estava muito manchada aqui a frente dele Os mosquitos Pegou um trecho Está com isso aqui pessoal Isso aqui foi uma batida que eu dei Lá na próxima casa do Cinti Mas vou mandar fazer esse serviço aqui É o que tem que fazer nesse carro O Cinti resolveu tirar o fumeiro da tampa traseira Olha aí pessoal como está Está um pouquinho distante aí Porque a gente está ouvindo o somzinho ali Para não dar direitos autorais Espero que não dê Eu tinha esquecido do som Mas está top das galáxias Show de bola Pessoal eu estou muito feliz Eu e o Alexandre também O resultado foi incrível Gente a dica é essa aí É um secador de cabelo Para tirar o fumeiro do carro Dificuldade zero É muito rápido para tirar Viu gente Quem tiver uma dificuldadezinha aí Lembra de um secador de cabelo Não esquenta só em uma posição só Vai esquentando o vidro como um todo Depois esquenta a ponta De onde você vai começar E você começa a puxar E passando o secador embaixo Não tem segredo No instante sai Não pague Porque você sabe Que a turma cobra De 150 a 200 reais Para tirar o fumeiro de um carro Então isso aí Tenha cuidado Na parte de trás Por causa do desembaçador Por causa das linhas do desembaçador Tome cuidado Esquente mais do que os outros vidros Entendeu? Esquenta mais um pouco Com o maior cuidado Não ficar parado o secador Muito tempo Num lugar só Que pode estourar o vidro Mas o carro ficou perfeito Ficou zero Como se estivesse saindo da loja Isso aí Vai lá de perto e mostra agora Vamos me aproximar mais Olha aí pessoal A traseira desse carro Como ficou Top demais Agora Olha As laterais O carro ficou novo Um novo, um novo Deixa aí nos comentários O que você achou, né? Dessa ideia do Alexandre Ter tirado esse fumeiro Eu amei pessoal Eu amei Mas Nossa Que mudança Que mudança Para melhor Uma mudança Para melhor Olha os vidros Tudo limpinho Agora a gente vai Vamos aspirar ele Por dentro Para tirar algumas poeira Para tirar algumas poeiras A areia que tem, né? Show de bola De outro ângulo aqui, ó Eu quero agradecer Eu quero agradecer de coração, né? Por todas as pessoas Que estão vindo fazer parte do canal Bora é logo ali Um beijo no coração Um beijo no coração de cada um de vocês Sinta-se todos abraçados, né? Pela família do Bora É logo ali Nós vamos aspirando, né? Vamos lá Tô Vamos lá Nós vamos lá Continuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá vendo aí como o aspirador é o último Não só pra carro, tá dentro da tua casa Não tá pra sofá Toda a linha sai, pessoal É impressionante Na ponta desse carro Olha aí, pessoal A loira mais linda do pedaço É aqui, a Belinha Não é Belinha É a loirinha mais linda do pedaço E a loirinha linda do tio Não é Belinha? Dá beijo Belinha, dá beijo Belinha, vem, ó, pessoal Pense numa cachorra amável Essa Belinha Vem, Belinha Belinha É uma princesa, é É uma princesa, é A princesa Belinha Olha, pessoal Se pegasse o espirro Era só uma bom conhada Engolir o espirro Hein, Belinha? É linda essa cadeira Vem, Belinha Vem Vem, Belinha Por favor, Belinha Vem Olha a caldinha dela como tá, pessoal Todo dia Todo dia quando eu acordo Ela vai lá Eu abri a porta do quarto Ela vai lá Me dá um bom dia Não é, Belinha? É que eu já amo Ela me ama Essa Belinha Aqui é o carro do meu chandão Do meu amigo Uma BMW Top das galáxias Olha aí Esse símbolo aqui É respeitado Em todo o território brasileiro O símbolo da BMW Olha ali, ó Dois bonequinhos lutando A Belinha Vem Olha, pessoal A Belinha Ô, A Belinha É charmosa demais, né, pessoal Essa cadela Olha o charme Pense numa Pitbull dócil Essa Belinha Ô, Alexandre Saiu, pessoal Falou que o carro era É, 4x4, Alexandre 4x4, pessoal Esse carro aí, ó E a gente não tava sabendo, né Quando eu comprei O O vendedor me informou Que era um 4x4 Eu digo, Alexandre Ele falou que era um 4x4 Ele foi testar E realmente o carro É 4x4 Traçado É uma máquina Pessoal Beijo no coração Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui Aquele abraço E beijo no coração Requiem ai 9x4 2é A Blu A Blu bailar E A Sn?... V nuevo